Clara, espero que dê pra ver a fumaça de onde você tá. O Castilho sofreu um golpe duro hoje. E espero que o Julio tenha pegado leve com você. Ele levou umas, mas tá bem. Acho que a Lita estaria sorrindo agora. Dani, tem alguém que você precisa conhecer. O nome dele é Benito. É um pescador local. Com quem a libertar pode conseguir uns barcos. Ele mora na parte leste de Baía das Casas. Toda hora é hora pra fazer novos amigos. Você tá criando vínculos pra mim, Dani. É um dom. E a gente precisa do Benito. Fala com ele. 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 Deixa eu adivinhar. A Clara Garcia fez a sua cabeça. Ela pegou até a gente, pescadores, com aquela baboseira de libertade. Convenceu a gente a ajudar na invasãozinha dela ao santuário. Perdi cinco dos meus melhores. Agora a Clara me liga implorando por barcos, recrutas. Sem tapa o olho. Sem tapa o olho, mas eu sou pirata antes de ser pescador. Agradeço ao bloqueio por isso. Usamos nossos barcos pra puxar o peixe do mar e atravessamos pessoas de contrabando pelo exército. Mas a presidente fechou o cerco. A nova comandante, Rosário, trancafiou todo o combustível pra libertar não botar as mãos nele. Ela mata qualquer um que ouse chegar perto dele. A Clara que é a nossa ajuda, recupera a estação de reabastecimento. Mata a Rosário. Ajuda a botar comida na nossa mesa. Suerpetica. Dani, a única coisa melhor do que um guerrilheiro é um guerrilheiro com caramba. Quer que eu roube uma? Já faço isso desde criança. Você já faz parte do alto escalão. Precisou de um carro, é só pedir. Eu peço pra um amigo levar pra você. Graças. Mas você não tem amigos, Juan. Cala a boca e chama o carro, Dani. Vamos. Muito bem, rapaz. Vamos. Tchau, tchau. Tainy, ouvi dizer que você está indo para a província de Ben Serro. É, estou resolvendo um problema de comandante para o Benito. Cuidado, hein? O exército em Ben Serro é mais forte, melhor equipado e melhor treinado. Vê se ache uma posição elevada e dá uma sondada antes de puxar o gatilho. Lembra da regra número 9. Ferramenta certa para o serviço certo. Regra número 10. Cala a boca, porra. Você é adulto e pode tomar suas próprias decisões. Abre as asas e voa, passarinho. Aquela deve ser a Rosário. Abre o olho, dê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai! Ai, não! Que é da tanque? Hum? A CIDADE NO BRASIL Você é mais casca grossa do que parece, Dani. A Libertad tá virando jogo, mas ainda tem chão pela frente. Vai pro posto de gasolina e termina o serviço. Dei o perdido. Dani, cadê você? Tô indo pro depósito de combustível. O Benito quer que eu tome o troço de volta. Agora é uma base da FND. Dani, o exército tem bases por toda a Yara. Se quisermos liberdade, vamos ter que acabar com a influência delas na ilha. Vou dar o meu melhor, Clara. Clara, tô no depósito. A Libertad precisa desse combustível. Então tomar o depósito não é só lidar com o exército. É conseguir aquela gasolina. Você tem que ser esperta nessa, Dani. Encontre uma posição elevada e usa seu celular pra sondar as câmeras e alarmes. Tá, tá, deixa comigo. Tá, tá. Deixa comigo. Nem tenta se esconder. Merda, uma câmera. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É sério? Tchau. Tchau. Te dou cobertura, um charuto e doze mil projéteis de ira divina. Vamos echando! Tchau, tchau. Lembrem-se. Vamos tomar os navios, abrir um rombo no bloqueio e ir pra nossa ilha. Temos só uma chance, Libertad. Nos vemos do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Cuida, Julio. Melhor destruir o alarme. Clara, tô a bordo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não vejo ninguém! Dani, se proteja aí! Eu vou acabar com esses desgraçados! Entendi, Rúlio. Raíssa está te cobrindo também, Dani. Vai nessa! Graças, Raíssa. Alvo, é o que não falta por aqui, Juan. Alvo! Os inimigos estão a mordo! Atacar! 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 Socorro! Socorro! Maravilha! Los inimigos estão a mordo! Abre-me! Não desisto, Dairie. Precisamos de você. Yara precisa de você. Tô matando a rua, Dairie. Tenta me acompanhar. Só me mantém viva, tá? Tenta me acompanhar. Eles tão jogando tudo que tem em você. Estão agustados. Eu tô captando outra coisa. Apoio! Agua! Agua! A CIDADE NO BRASIL Se a Lita pudesse resolver a coragem, ela ia estar reclamando da sua mira. Foi se fudida. Um já foi. Você faz parecer fácil, Juan. O que está acontecendo? Tem um barco, se partule a caminho. Não estou ocupado agora, Clara. Continuamos fazendo presa ouvidos, não está dando certo. Estão na aço! Seio! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Clara, acabou. Vamos dar o fora daqui agora. Não teríamos conseguido sem você, Dani. A gente ainda não acabou. Eu vou ficar aqui, colocar uns explosivos e mandar aqueles navios pelos ares. Avise quando tiver terminado, Julio. Positivo. Dani, tô indo pegar você agora. Cadê você, Clara? Cadê você, Clara? Olha a Clara ali. Viva a libertad, Dani. Viva a libertad, Dani. Tchau, tchau. Um puta espetáculo de pirotecnia. É, claro, eu vou ter que admitir. Você conseguiu, porra. Nós conseguimos, Dan. Essa é a diferença. Qual é o plano pra chegar à América? Eu e o meu amigo Alejo íamos pegar um trabalho de merda pra levantar grana e abrir uma oficina. Se tem uma coisa que a gente aprendeu com o bloqueio dos Yankees, foi a sobreviver na cara e na coragem. Esse é o tal sonho? Claro, os Yankees podem pagar você pra estacionar o carro ou fazer compra, mas você nunca vai ser um deles. O sonho americano não existe na nossa cor. Tá, se é pra estragar os sonhos alheios, diz aí. O que você vai fazer se vencer Presidente Garcia? O próximo presidente não vai durar seis meses antes de ser assassinado. Peraí. Que? É a verdade. As eleições diretas não vão resolver isso? O que aconteceu com a sua lista? É uma visão, Dani. Mas eu não sou ingênua como você pensa. Essa revolução vai libertar Yara, não curá-la. Quando tomarmos a capital, Yara vai estar em chamas. Seja por guerra civil, facções, déspotas, golpes com ajuda estrangeira, várias opções. Mas os Yarenses vão passar uma geração se matando. Aham. Essa luta vai durar até o fim da minha vida. Yara tá presa num ciclo de tirania e revolução. Meu dever é mostrar como sair dele. Isso é só um sonho, não é? É o que você precisa fazer. De onde você tirou isso? Ninguém escolheria isso. Não, Dani. Todo mundo que me segue, que se uniu à liberdade, escolheu isso. Mas sabe, eu consigo imaginar você estocando as prateleiras daqueles mercados enormes dos Yanks. Vai se foder. Não, não. Eu só acho que você ficaria bem de uniformezinho, crachá, talvez até um avental cheio de firula. Não me inclua nas suas fantasias, Clara. Bem-vindos a mi caça. Minhas guerrilheiras favoritas. Senti falta da minha ilha. Hoje celebramos. Sinto muito, Havana. E o que foi? O Julio não fez contato. Libertado vai matar todos vocês, Yaranistas! Traidores! Criminosos! Puta! Miho, a diferença entre um Yaranista e um Fausto Yarense... É difícil de ver, mas ela existe. Um Yaranista entende que a lealdade ao país é a chave da sobrevivência. Não a justiça, não o amor, nem mesmo a família. Lealdade a uma visão que enxerga além deles mesmos. Come merda! Falsos Yarenses amam ser pares. São viciados nas perversões egoístas deles. Caos, mentiras, como cães selvagens. Porém, cães podem ser domados, servir ao paraíso. E se o cão se recusar a ceder, tipo... O Julio, como Clara Garcia, como a Libertad... Então, temos que abatê-lo. Papá! Provou seu argumento. Mate o Julio agora. É um passo difícil no caminho do paraíso, Yau. Eu entendo. Mas quando você alcançar essa visão... Eu prometo. Não vai haver mais nenhum passo. Tô indo, Leidon. Certo. Então, curta o show. O Julio fez contato. Prova de morte. Se juntou a sua querida amiga Lita no alé. Eu cumpro minhas promessas, Dani. Você queria um barco, agora tem. É uma bela de uma porcaria. Vai te levar pra uma praia Yankee. Uma cheia de gordinhas peladas. Vocês vão me deixar ir embora mesmo? Puta, parece. Você podia ter amarelado há muito tempo. É muito corajosa. Não posso prometer a vitória, nem mesmo a sua sobrevivência. Posso garantir o seguinte. É a sortuda. Isso aí funciona? 50%. Eu tenho um barco do de mel e.